Eu vi que o quarto de vocês alagou, né? O que que deu lá? Cara, Chico, primeira noite, a gente chegou, acordei, e aí tipo, acordei assustado, um barulho, como se tivesse um chuveiro ligado assim, dentro do quarto, sabe? Tá. Aí eu comecei um barulho, eu ouvi um barulho de água, eu falei, pronto, Liminha deixou alguma coisa aberta, não sei. Aí já tirei o edredom assim, e já fui pra desligar, já pisei, quase caí, tudo alagado. Tudo alagado no quarto? Aí, no quarto, aí fui olhar o banheiro, nada ligado, torneira, chuveiro, nada. Aí liguei as luzes, parede do Liminha meio molhada assim, velho, minando água assim, ó, muita água, água quente assim, de chuveiro assim, né, e tal. Aí eu falei, caramba, Liminha, alagou o quarto todo, isso aí era uma da manhã, né? Alagou o quarto todo. Aí o Liminha, ah, velho, amanhã a gente vê isso. Sério? Falei, é, de certa forma, é, de certa forma já alagou. A cama não tava molhada, tava de boa. A cama não tava, de certa forma já alagou, a mãe, a gente trabalha, né, vamos dormir, Liminha capa. Aí eu falei, beleza, aí quando eu fui dormir, fui me cobrir, quando eu acordei, peguei o edredom, meu edredom molhou todo na água. Mano, vocês realmente voltaram pra dormir, vocês realmente voltaram pra tentar dormir. Não, eu pensei, eu pensei, o Liminha falou, eu pensei, velho, já parou, não tava mais barulho de água, já tinha alagado tudo, falei, velho. Aí falei, não, Liminha, não dá não, não dá pra dormir não, vou descer. Aí fui lá embaixo, falei, ó, alagou e tal, não sei o que, não sei o que. A mulher veio, o cara veio, ajudou a gente a tirar as coisas. A gente mudou pra um quarto, três portas do lado. Aí, Liminha nem lembra, disse que nem lembra a mudança de quarto, dormindo. Aí trocamos tudo, fomos dormir. Aí eu não consegui dormir. Seram duas da manhã, fui dormir, eram as quatro. Quando deu cinco da manhã, eu escuto barulho de água de novo. Ué. É sonho. Aí eu acordo, quando eu olho, Gal, tá saindo água, das lâmpadas assim, ó, caindo água, chovendo dentro do quarto assim, ó. Meu Deus, senhor. E aí, caramba, Liminha, Liminha, Liminha. Alagou de novo. Vamos ter que mudar. Quando eu saio na porta pra chamar lá a mulher lá embaixo na recepção, já tava um monte de gente do hotel olhando. Eu falei, pronto, velho, agora é o hotel todo, né? Aí não deu outra. Muita gente reclamando que tá sem água, que o quarto do Tielo rolou isso também, do Jota rolou. Te alagar o quarto. Mas a gente conseguiu trocar. Conseguimos trocar pela terceira vez de quarto. E aí não deu mais erro, não, velho. Mas quando isso daí rola, garotinho, você tem que pegar a produção aí, nossa produção, e meter um louco, receber um upgrade. Porque isso aí, cara, isso daí é o hotel, ele tem que meio que ficar, ele fica numa situação dura, tá ligado? Então, eu acho que o hotel, ele tem que pegar, 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 ele tem que